No vídeo de hoje, eu nasci um pequeno giganotossauro Mas, assim que eu nasci, os meus pais me abandonaram E mesmo sendo apenas um filhote, eu terei que enfrentar grandes predadores e grandes perigos E até mesmo kaijus eu terei que enfrentar E a minha família estava em perigo E mesmo eles tendo me abandonado, eu iria tentar salvá-los Mas um gigante mútuo queria devorar-los Mas o meu pai me falou Você tem a força de um Godzilla dentro de você Use essa força para nos salvar E se eu quisesse salvar eles, eu teria que usar essa força e esse poder Então eu evoluí Será que eu consegui salvar os meus pais? Ou será que o mútuo nos devorou? Mas uma coisa eu falo pra vocês Nesse vídeo, todos os dinossauros sabem falar Tudo isso e muito mais em apenas 20 minutos Eu nasci E pelo visto, eu tenho uma família Eu nem acredito Que milagre, hein, Richard? Mas não se preocupe Logo logo ela te abandona igual todas as outras Mas pensa, é que vocês não vão me abandonar não, né? Né? Bem-vindo ao mundo, meu filho Obrigado, pai Mas espera aí O que, pai? Eu vou te farejar aqui, filhote Eu senti algo estranho Como assim, pai, senti algo estranho? Pode farejar, eu chego até perto Parceira, vamos sair daqui agora, parceira Corre, corre Esse filhote é um monstro Como assim, pai? Eu sou um monstro, o que está acontecendo? Volta aqui, pai e mãe Volta aqui, não me abandona Como assim, eu sou um monstro O que aconteceu? Porque ele me abandonou Ele ficou com medo de mim Meus pais fugiram de medo Olha isso, eles correndo ir embora Eles fugiram de medo Como assim, eu sou um monstro? Eu não entendi Um monstro de tão burro No momento desse, o Hedges vem fazer isto Corre! O que a Tisha está pedindo para mim correr? Eu não estou entendendo É, parece que eu sou o próximo É, eu já vou Volta! Mas vamos voltar para cá Ah, eu não acredito que eu fui abandonado Mas eu não entendi Como assim eu sou um monstro? Não faz sentido, ó Nunca mais vou ver eles Eles foram Embora Meu Deus! Eu cresci do nada e de repente Peraí Eu nem me alimentei e cresci Eu cresci bem rápido e olha que eu nem me alimentei Tem algo realmente estranho e diferente com o meu filhote Que que é isso, hein? Opa, vocês viram esses rugidos e esses passos? Tem alguma coisa vindo Na minha direção Meu Deus, que som é esse? Peraí É um É um Brontossauro? Mas peraí Esse Brontossauro tem espinho no rabo, nas costas Nossa, ele é herbívoro, né? Então acho que está tranquilo chegar perto dele Mas olha isso, parece que ele tem tipo uma carapaça nas costas Esse Brontossauro é híbrido Meu Deus! Ai, ele tentou me acertar Ai, ele está tentando me acertar Toma! Toma! Ai, ele é muito grande Ai, corre! Ai, meu Deus! Eu não tenho chance Corre! Nossa! Ai, peraí Ele está vindo atrás de mim Que isso, hein? Você é herbívoro? Pelo menos eu acho, né? Ele é todo híbrido Corre! Opa, ele parou Opa, está indo embora Ele só devia estar um pouco estressado, né? Nossa, então era isso esse som Então eu acho que o pior já passou, não é verdade? Eu acho que eu falei cedo demais Opa! Eu estou sentindo que tem algum dinossauro me vigiando É você, Brontossauro Híbrido estranho Ai, meu Deus! É um Red Spinosauro! Ele está aqui me encarando Nossa, e chegou outro! Nossa, agora não adianta eu tentar correr Opa, opa, opa Eles estão me cercando É Parece que eu estou cercado Ei, seu Brontossauro Você não quer ajudar um mísero filhotinho indefeso? Meu nome é Ari Eu não estou nem aí Eu não queria mesmo Nossa, mas eu estou completamente cercado Tem outro aparecendo! É, eles me cercaram para me caçar Mas eu não vou fugir O meu pai ficou assustado com o meu nascimento Para ele assustar deve ter algum motivo Deve ser porque eu sou muito forte Olha ele rugindo para mim Então, eu não vou correr Eu vou é batalhar Comentei, será que eu irei vencer ou serei caçado? Caça eles, Richard! Acala com eles! Eu não gosto de Spinosauro Caça todos eles! Não se preocupe, Rex Eu irei caçar É, não tem para onde correr Minha única saída é batalhar Então, vamos para a batalha E eu já vou começar atacando esse aqui Porque eu acho que esse aqui é o chefe Toma! 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 Ai, eles estão me cercando Ai! Morde, morde, morde! O outro está ali parado Ele só está assistindo Derrotei um E derrotei o outro Só falta você Ele fugiu! Ele ficou com medo! Isso mesmo! Vai embora! Meu Deus! Eu estava vendo ele fugir E eu cresci! Eu já estou do tamanho de um giganotossauro adulto! Nossa! Mas agora me deu muita fome Mas muita fome mesmo! Nossa! Eu estou extremamente faminto Com muita Mas muita fome mesmo! Será que eu tento caçar aquele brotossauro híbrido? Olha isso! Ele é completamente estranho! E vocês perceberam? Eu realmente sou um giganotossauro Com uma força monstruosa! Os giganotossauros são fortes Mas um filhote não é capaz de caçar espinossauros adultos igual eu caçei Parabéns, Richard! Você caçou os espinossauros! Ai, eu estou muito feliz! Mua! 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 Quem é? Rex! 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 Tu é Rex! Tu é Rex! Tu é Rex! Eu acho que eu prefiro ele me morder Seu desejo é uma ordem Eu estou brincando! Mas, será que eu tento a sorte com esse brotossauro híbrido? Mas, realmente eu tenho uma força monstruosa! Será que meu pai ficou com medo de quando eu crescer eu caçar eles também? Eu não ia fazer isso! Não tinha por que ele me abandonar! Opa! O brotossauro está andando! Opa! Olha isso! Ele está pulando! Ele está meio que me ameaçando! Ele ficou de costas para mim Que eu acho que fica mais fácil Para ele me atingir com as rabadas Porque o rabo dele tem espinhos! Nossa, eu não sei se eu tento a sorte com ele Olha, ele está me ameaçando É, mas agora que eu cresci Cadê aquela coragem de vir para cima de mim? Não tem mais, né? Olha, ele só estava me ameaçando para mim não chegar perto Mas aquela coragem não tem mais Nossa, mas eu estou extremamente com fome É, brotossauro, o mundo girou E eu estou com fome E você vai parar na minha pança! Pode vir! Então, atacar! Toma! Toma! Ai, nossa! Ele é forte! Mas toma! Ai, meu Deus! Ai, ai, ai! Minha tela está muito vermelha! Ah, não! Eu estou com pouca vida! Ai! Nossa, quase que ele me acerta Se ele me acerta, eu to desce Eu não ia sobreviver Morde, morde! Opa! Desvia! Morde, morde, morde! Ai, ai, ai! Essa criatura híbrida é muito forte! Ai, desvia! Quase! Desviei! Agora morde, morde! E ai, eu vou acabar com você! Derrotei! Vocês ouviram esse rugido de giganotossauro? Teve um rugido de giganotossauro por aqui! Será que são meus pais? Socorro, me ajuda! Peraí, vocês ouviram essa voz? Bem distante ali? Parecia ser a voz do meu pai! Peraí, ele está pedindo ajuda? Por que será que ele está pedindo ajuda? Vamos lá, vamos lá! Eu vou ajudá-lo! Mesmo ele tendo me abandonado, ele ainda é meu pai! E eu vou ajudá-lo! Estou chegando, pai! Pai e mãe, não é verdade? Corre! Já estou há algum tempo andando e ainda não encontrei meu pai e nem minha mãe! Onde será que eles estão? Onde será que eles estão? Pai e mãe, cadê vocês? Alguém me ajuda! Socorro! Olha, de novo, vocês ouviram? E parece que foi nessa direção! O som está bem distante! Por que será que ele está pedindo ajuda? O que meu pai precisa? Ah, estou chegando! Teu filho vai te ajudar! Corre! Eu cheguei em um lago e eu ainda não achei meus pais! Aqui, socorro! Opa! Eu ouvi meu pai pedindo socorro de novo e um rugido que parecia ser de Kaiju! Será que tem um Kaiju caçando eles? Que Kaiju será esse? Olha, eu tenho uma força maior que os giganotossauros normais! Uma força até que, se diga-se de passagem, uma força monstruosa! Mas eu não sou capaz de derrotar um Kaiju! Ai, mas eu não vou abandonar meus pais! Mesmo ele tendo me abandonado, mas ele me abandonou por medo! Por medo de eu caçar ele! Agora ele vai ver que eu não sou um filhote e que irei caçar ele! Um filhote não, porque olha só, adulto, né? Mas ele vai ver que eu vou ser um bom filho e eu vou salvar e proteger ele! Vamos lá! Eu te salvo, pai! Estou chegando! Socorro, socorro! Eu estou bem perto do meu pai e eu acho que eu vou conseguir ajudá-lo! Estou chegando, pai! Opa, peraí! Meu Deus! Um crawler apareceu! Meu Deus! Se eu quiser ajudar o meu pai e salvar ele, eu terei que passar por esse crawler! Nossa, meu pai também precisa de ajuda! Ele está lá atrás! Socorro! Olha isso! Ele pedindo ajuda! Ah, crawler, sai da minha frente! Me deixa passar, crawler! Ah, meu Deus! Ele vai me atacar! É, se eu quiser salvar meu pai, eu primeiro terei que derrotar esse red crawler! Ah, crawler, você vai se arrepender por não deixar eu passar! Richard, você pode ser forte, mas ele é um caijo! Você vai ser caçado! Para com isso, Rex! Eu não vou desistir! Eu não vou ser caçado! Vai sim! Não vou! Vai sim! Não vou! Vai sim! Não vou! Vai sim! Vou sim! Não vai! Tá pronto, obrigado! Que aí, você... Comenta aí, será que eu apenas um giganotossauro? Tá, que eu tenho uma força monstruosa mais forte que os outros dinossauros! Mas eu não sei se eu sou capaz de derrotar um crawler, não é verdade? Ah, mas eu vou tentar! E eu vou acabar com você! Não consegui nem terminar de falar! Chegou o meu fim! Eu não vou poder salvar meus pais! Eu evoluí para um giganotossauro! Tumbo de Zila! Ou para um gigazila, não é verdade? Meu Deus! É? Eu realmente sou um giganotossauro monstruoso! Deve ser por isso que meu pai ficou com medo de mim! Ah, mas agora... Você vai ver! Socorro! Meu pai ainda está pedindo socorro, então ele está vivo! Então sai da minha frente, crawler! O problema com aquele crawler eu resolvi! E resolvi até que fácil! Mas agora, o próximo problema que eu acabei de ver, eu não sei se vai ser fácil assim! Olhem o que tem ali! Tem um mútuo! E ele está acercando os meus pais! Eu não vou conseguir derrotar um mútuo, mesmo estando evoluído! Ai, mas sai de perto dos meus pais! Olha ele ameaçando meus pais! Sai de perto dos meus pais! Ai, meu Deus! Ai! Ele tentou me acertar! Ai! Cheguei! Pai, você lembra de mim? Sou eu, seu filhote! Ah, não! Por favor, não me caça e não caça a sua mãe, por favor! Peraí, pai! Eu vim ajudar vocês! Eu não sou o monstro que você pensa! Ai, filhote! Me desculpa por ter te abandonado! É que eu fiquei com muito medo! Você mesmo sendo filhote, já era mais forte que eu e que a sua mãe! E olha agora o seu tamanho! Olha a forma que você está! Você tem a força de um Godzilla dentro de você! Como assim, pai? Eu tenho a força de um Godzilla? Sim, filho! Você tem a força de um Godzilla dentro de você! Use essa força para nos salvar! Mas, pai, ele é um mútuo adulto gigante! E eu sou um giganotossauro meio Godzilla! Essa ainda não é sua força total, filhote! Use ela! E salve as nossas vidas! Tá bom, pai! Eu irei tentar! Mútuo! Você vai pagar caro por ter tentado caçar os meus pais! Eu também sei rugir! Ai, meu Deus! Não! Ai, ai, ai! Minha tela está muito vermelha! Eu estou muito fraco! Mas eu não vou desistir! Eu não vou desistir! Ai, eu vou acabar com você! Ai, meu Deus! Errou! Ah, não, 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 não! Não! Nossa, a minha tela está até piscando vermelha! Eu estou muito fraco! Ai, pai, mãe! Não importa o que eu faço! Ai! Sorte que ele errou! Eu não consigo vencer! Ai! Mas espera aí! Apareceu um botão escrito evoluir! Vocês estão vendo? Ai, então vamos evoluir! Meu Deus! Eu evoluí! Eu evoluí! Eu evoluí! Eu evoluí! Olha isso, eu não consigo nem chegar direito Mas e aí Muto Você vai pagar caro Por ter tentado caçar a minha família Atacar Será que ele vai vencer? Comente aí Toma Toma Nossa, não dá pra ver direito Mas eu estou atacando ele Minha tela está vermelha Nossa, ataca Obrigado Meu filho Peraí Você está assistindo o vídeo até agora e ainda não se inscreveu? Se inscreva aí E caso você já for inscrito, não se esqueça do like Mas agora fica com esses próximos vídeos épicos do canal Fui! Tchau! 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 Tchau!